E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo para Eterna Noctis, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, foi altamente recomendado pelos amigos do canal, e vamos lá brincar um pouquinho, hoje talvez é um vídeo longo, porque as áreas são imensas. Olha só que legal, a abertura do jogo é dublada, português, o jogo está em português também, mas sinceramente, vou saber como é que é aqui, né? Ilha Faminta, Santuário dos Reis, visualmente bonito, a abertura é dublada, mas os personagens falam essas bobagens, assim, né? Talvez não seja nem bobagem, seja algum idioma que a gente não está reconhecendo. O personagem, esse tipo um bonequinho com capa, se não me engano ele é um rei, algo assim. Vamos lá fazer o tutorial, entrar em uma outra dimensão para fazer o tutorial. Talvez o idioma que eles falam seja em latim. Se algum advogado ir assistindo, consegue reconhecer. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Olha que beleza. O combate do jogo é legal, o visual é legal, a música do piano também é boa, vou tomar um desacerto no tutorial. Não decepcione, vou assalteiro. Cheio de caveirinhas ao fundo. Já é pra valer, já tá valendo. Primeiro slime. Tem botão pra caramba. Derrotar os inimigos é essencial? Sim. Porque você ganha... tá vendo que tem uma porcentagem ali no lado a pé? A de esquerda. Essa porcentagem ela vai aumentando e conforme ela aumenta você consegue fazer upgrades quando chega a 100. Você ganha tipo um ponto, você pode investir no seu personagem. Eu acho muito dramático o dano que ele toma. Temos pontos de habilidade. A curiosidade é que se você, por exemplo, for derrotado e não tiver um ponto de habilidade você perde a porcentagem. Se não me engano pode conseguir até resgatar ela, mas tem esse contratempo aí. Tem esses fragmentos de coração, fragmentos de várias coisas. Eu vou fazer os pontos. Quanto mais forte fica, melhor. Ação de saúde obtida O personagem é um pouco curto Também tem a moeda, né? Tem umas plaquinhas tentando ajudar Mas ele é um bom metroidvania Dá pra se perder Eu gosto de encavalar os diabos Eu acho engraçado F Aqui a gente consegue ver As coisas Você tem missões Tem isso aqui A coleção está travada Tem o progresso Tem coisa pra dedé Fazer um jogo de mais de 20 horas As joias que você pode equipar E ficar mais forte Tem os famosos pontos A coisa que a gente quer é dano Como sempre Tem o mapa também, ó É escuro, mas da hora É importante As criaturas gigantes que estão lá no fundo Mesmo os inimigos falecendo sozinhos Você ganha experiência Né? Nesse porcentagem Só vamos Só vamos Vamos matando as geleinhas A gente já consegue matar E descontar só duas pancadas Ainda bem Não precisa gastar tanto mouse A gente pretende Templo dos reis Templo dos reis Tem tipo uns desafios Nunca entendi Nunca entendi Não dá Faca o que você vê aí Nova missão Ganhamos uma chave E a gente já vai usar essa chave Um desafiozinho Nossa alteza Dos reis A gente sabe que é A moeba branca aí Gostou é caixão Plataformas mais finas Você consegue varar Com as mais grossas não Tá mesmo? Tá muito torto E tem uma bagulha As plataformas muito finas Elas derretem Primeiro contato Fragmento da alma Da hora Tem uns negócios escrito Será que tem a ver Com o idioma Que eles falam? Falta muito Um baita desafio Ó Versayadinho O cabelinho dele até voa Agora a gente tem o Feche Que beleza Parabéns Feito Dentro dos reis Aposto que era muito importante O que eu quero falar Cadê o troninho Vamos ver se Tem algo para fazer O nosso avanço Vamos lá Vamos lá Beleza Mais rápido Beleza Vamos lá Vamos lá Cura Eu tinha a experiência De enfrentar um bicho desses aí De trás Mas infelizmente Não é o que vai acontecer Pelo menos se enfrentar Caminho leste Estou ganhando todo o dinheiro E agora sim É a primeira hora Tem segredos Ó Tá vendo Que beleza Caras secretas Com desafios O cara é muito dramático Quando ele perde vida Um inimigo Parece perigoso Temos aqui Um baú Poção de sal De vitilha Mais riquezas Né Será que ele usa o mesmo O engine Do Guacamele Tem algo assim Nele que me lembra Um pouco A movimentação Focura Kauso Focura Kauso Resumidamente Esse cara é um vendedor É muito diálogo Você gosta de diálogo Se você gosta E diálogo É o jogo Você vai gostar Kauso 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 Não é muito comum Achar os troninhos Para usar os pontos Tem que ter um certo cuidado Vamos descer aqui Essa tinha que estar apontando para baixo Tem uma chave Chave do comerciante Olha que beleza Vamos ao ponto Chance de acerto crítico Aumento em todas as armas Em 20% Eu quero usar Ae Vamos dar dano Temos 30% de dano a mais Que maravilhoso Um dos itens Um dos itens lá Que o O cara estava oferecendo Era Uma fortuna Pernas pontos Oh vamos Quando me engano Esses pilares Eles indicam Um respawn Tem nada para cá Eu não sei quanto tempo Vai levar esse vídeo Mas a gente pretende Pelo menos Chegar num chefe Pelo menos Pelo menos Mapa A gente atualizou o mapa O cara passou a perna Na gente Beleza Está mostrando Que baita caminho Vai ficando mais difícil Subir de nível A gente está dando mais 30% de dano Vamos usar o negócio Poçãozinha O morcego é abominável Parece que tem uma bofona Ou estou vendo direito Sei lá Você sempre perde um pouco É um upgrade de um imã Acho que deve ajudar A não perder tanta coisa Moralha leste Olha só Que beleza A coisa já começa No máximo Para repugnar-se Beleza Os inimigos agora Um pouco mais fortes Parece Acredito que Essas pilares Que saem foguinho É tipo um save Moção de saúde Moção de saúde Era o que precisávamos Enquanto está tranquilo Legal Tem vários efeitos Visuais É bem bonito Bonitinho Uma das moscas horríveis Nossa Estamos no bico do robô O que é isso aqui Fragmento do espírito das almas Obtido Para ganhar um pontinho Vai ser difícil É um corta caminha É um corta caminha Bom Muito bom Nossa Dropa uma poçãozinha Para a gente Dropa O que eu queria Muito obrigado Vamos tentar Ter um pouco de cuidado O som também É bem Bem bom E triste Criaturas Os passos do cara Tivemos um ponto Assim É mais fácil Mais um corta caminho Ah Quando a gente Obtei um ponto Isso eu não tinha reparado Quando a gente Obtei um ponto O nosso personagem Recupera todo o HP Olha só Que legal A gente está jogando Normal Tem um modo Mais difícil Se eu não me engano Os inimigos Ficam Mais pesados E as áreas Também Ficam Mais desafiadoras Por exemplo Essa aqui Fica com uns Espedos Com as serras Tivemos mais uma bolinha Ali Energia Tá vendo Tem essas serras Assim Ação de saúde Obtida Vamos tentar Tomar menos Desacerto Quanto tempo Será que já estamos Jogando Pouco tempo Não faz Deu bagulho Complementação No começo É Três inimigos De uma vez Que bom Esse aqui Está mais fácil Por enquanto Pensem assim A gente está jogando No normal E está complicado Imagina É muito difícil Como é que não é Faz uma bolinha Abrir Os caminhos Tem muito olho O chefe Deve ter a ver Com isso Uma criatura Medonha Feita de olhos Está pegando Faltou uma chave Deve ser lá em cima Deve ser lá em cima Deve ser para a esquerda Igual a gente fez Tem que ir para a direita Então vou fazer um corte Até lá Agora a gente está indo Agora a gente está indo para a direita E se acha a chave Nossa que dramática Uma coisa que eu achei interessante Olha só Tem um negócio De espirro Lá em cima Os inimigos Não voltam Independente De você revisitar As áreas Isso aqui Está com cara De ser difícil Nossa Meio embaçado Dá para calibrar A altura do pulo Mesmo assim Vem assim Nossa Tomamos Perdei uma porcentagem Rotei isso Perdi um fragmento Recuperamos a porcentagem Olha o olho Para tudo que é lado Eu estou muito ansioso Parece Vai tentar pegar Aquilo ali Será que isso aí Que é a chave Parece um batom O fragmento O fragmento Espelho E aqui sim É uma chave Da muralha Ele pode voltar lá Essa é aquela barreira Para a gente encontrar Como a gente faleceu Como a gente faleceu Os inimigos Voltam Os inimigos voltam Tá bom Tá bom ou não é? Tá bom ou não? Recuperamos nosso HP Recuperamos nosso HP E abrimos a porta Agora o chefinho Olha que da hora Olha que da hora Que da hora Ele tem assim. Nossa desculpa. Nossa, bem enjoado em. Nossa, estamos já no final. Não é muito fácil. Não perde nada quando é derrotado no chefe. Bom, bom. Quantas vezes será que tem que acertar ele? Vamos lá. Tempagem bastante. As plataformas, cara! Oh não! Não! Poxa, tem bastante nele, ele não cedeu! Segunda fase? Acabou? Joia de sangue emitida! Minha joia de sangue está sedenta! Olha, a gente pega as bolinhas, olha! Um vampirão mesmo! Agora o jogo começa a mostrar, você pode optar por direita e esquerda, múltiplas áreas, múltiplos... O personagem vai ficando mais forte! A gente vai encerrar o vídeo por aqui! É um bom Metroidvania, eu recomendo ir jogar! Valeu pela recomendação dos amigos, do clã! Se gostou do vídeo, deixe seu joinha! Se inscreva no canal, deixe nossos vídeos! A gente joga jogos como esse, jogos indie, Metroidvania e as recomendações! Deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva a amizade!